Olá pessoal, meu nome é Marcos, escapou de novo. Aqui nesse canal você vai encontrar muitos conteúdos sobre pescarias, assim como dicas de como capturar belos peixes e informações de pesqueiros. Se você gosta ou quer entrar nesse mundo da pesca, fica aqui conosco, faça sua inscrição, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Espero muito que goste do conteúdo. Eu já vou deixar aqui nas telas finais, dois vídeos de sugestão para que você comece a assistir e boas pescarias. Até o próximo vídeo.